Olá galera aqui me fala, eu sou o Ed e galera eu estou de volta, aqui no Free Fire mais uma vez. Que merda? Olá galera, hoje eu tenho coisas novas para anunciar para vocês. Tipo, eu vou fazer uma nova série e eu estou de volta mesmo, para sair 2 vezes por dia agora. Então, já se inscreve no canal, poste o like, compartilhe e aperta o sininho. Se você não aperta o sininho, o YouTube quer saber o que você não quer no meu vídeo. Então vai lá, aperta o sininho. Eu não sei porque eu ia cair o factório, mas tanto faz. Olha o cara ali, ah não, meu Deus do céu. Lascou. Gato doido. Vamo lá. E galera, deixando o papo em dia vocês viram o novo evento que tem, da Páscoa, que é as ovinhas. Como falaram, eu pesquisei muito para saber sobre todas as ovinhas. E o vídeo não vai ser lançado galera, pode pesquisar a vontade. Não vai ser lançado agora. Daqui um tempinho ele vai ser lançado. Assim, essa nova série que eu vou falar para vocês é de mestre, de bronze para mestre. Eu vou estar trazendo vários episódios tentando subir, na ranqueada. Mostrando para vocês. E se vocês quiserem, se vocês quiserem ver essa série, se inscreva no canal. Não sei quantas vezes eu vou precisar falar isso aí, mas se inscrevam lá. Os caras caíram bem aqui. eu não vi nenhum até agora, será que, é, tem que ter caído tudo aí em cima, poço sai velho, dá uma ajuda aí filho, dá uma arma que presta, sai que não é marda não, sabia, vou matar todo mundo na panelada agora, tá bom, sou doido, toma, já começa como, meu vídeo, já morreu pro cara, e é Dima, te persegui eu que sou um broso de merda, broso de merda aqui, platina de merda, galera, esse vídeo aqui foi uma droga mesmo hein, vamo lá, próxima partida, uuuuuh, vou fazer esse momento com a partida, se eu não se perver, tanto mais, vou começar o seguinte no como, já sei, raios red voltou, já começando a morrer, hum, é um bom vício, só o cara que dá dor de fogo hein, volta aqui, meu filho, você não vai secando no fundo em mim, volta aqui, e aí eu sou melhor com você com isso aqui, ai ai ai, oxa o outro aqui vira um soco fi, sai, hum, tomou uma só pra deixar esse trouxa, vamo lá, seja mais, essa vida não é fácil, eu tenho que sofrer, parir, é difícil so-pre-ver, só pra zoar, mano, eu tive aqui, eu caio pank, não caio pank, já tem vários caídas, caídas aqui, perto de uma plástica e sem todas, Vamo lá, vamo lá, hum, tá caindo um pouco no impact... eu não sei o que né, se quiser eles caí, se não quiser, não caí, Deu de um ataque Troca Troca Quase peguei aquele ali mano Ha Mas eu posso ser preso para o nosso vizinho depois se eu pegar uma arma de ruxar Depois se eu pegar uma arma de ruxar Depois se eu pegar uma arma de ruxar Olha aqui ó, esses ovos de Páscoa Você lutia e vai achando vários Olha aqui ó, achei mais um E esse é o negócio da Páscoa Já o ovo vermelho Você tem que matar a pessoa Fazer kill Eu sugiro vocês irem na clássica Porque você sabe que vai ter vários noobs Pessoa que não interessa Olha esse negócio aqui Que chato Coisa que não interessa para vocês Aí vai Sim O verde eu já te falei Eu falei para vocês O verde não vai ser lançado ainda Então pode deixar aqui atrás de mim Outro cantinho Vamos ver aqui Se eu não sei ler do nada Aqui tem as vezes que eu tenho que você entrar galera Troca Troca Viu Viu Reachadinho Sabe o que está esperando aí Ali me quê? Coi Você vai ter que ir Eu? 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 Opa, galera, deu fuga mesmo. Filho da mãe. Toma, maldito. Cuidado, tirando cuidado de mim. Aqui, pessoal, o ovo vermelho. Como eu disse, você mata a pessoa e vem ele. Nossa, ele tava com alpe também. Vamos lá, relar isso aqui. Por isso que não tinha a mão de roxar. A filha da mãe que matou. Amor, fiquei demais isso aqui. Será que eu vi esse cara? Não, esse cara era uma mulher. Aqui, vocês viram? O vermelho é de matar, o azul não. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei, foi meio curtir, mas é pra voltar. Não se esqueça de ir lá no canal pra ver a série. E valeu. Fui. Tchau.